Vamos acompanhar o quadro Fala Meu Povo, que é aquele quadro que a população utiliza o espaço para cobrar e chamar a atenção das autoridades. Primeiro áudio, é Pit? Ou não? A gente vem lá acompanhar como é a escola Polo Fortaleza, algo que infelizmente as péssimas condições e a gente vai trazer para você acompanhar. Um vídeo extenso acabou viralizando na cidade de Pinheiro, mas, diferente de outros vídeos que circulam de forma positiva, dessa vez não foi bem assim. O vídeo em questão mostra o descaso com os alunos da escola do povoado Fortaleza. As imagens deixam qualquer cidadão indignado com a situação presente. Após toda a confusão sobre o início das aulas no município, a situação da escola continua precária e o que mais deixa as pessoas extremamente chocadas, vários alunos de diferentes séries estudando na mesma sala. Quem são os alunos que estudam na terceira série? Quem são os alunos que estudam na quarta? Quem são os alunos que estudam na quinta? Pois é, a situação aqui no Polo de Fortaleza é essa aqui. Alunos de três séries diferentes estudando numa só sala. Na sala do sexto ano, outro descaso iminente. O ar-condicionado da sala não funciona. E o responsável pelo vídeo, segundo ele mesmo relata, já vem pedindo há mais de três anos que o problema seja resolvido na distribuição de energia da escola. Olha, aqui a situação do sexto ano na escola Polo de Fortaleza. Esse ar-condicionado bem aqui está com 15 dias, pouco mais de 15 dias, não está com o mês que foi colocado, está quebrado. Aliás, não funciona? Porque bem ali, ó, era para ter ligado a energia lá daquele poste, do outro lado da rua para cá. Fazem três anos que eu venho pedindo para a Secretaria de Educação de Pinheiro fazer isso e não fizeram. O que está acontecendo? A instalação da escola é péssima. Foi feita há muitos anos. Botaram os ar-condicionado e não fizeram o que teria que ser feito. Isso aqui é responsabilidade do secretário de Educação e do nosso gestor. Um excelente gestor, um ótimo gestor, Luciano. O único ar-condicionado que funciona é da sétima série, segundo o autor do vídeo. Sétima série aqui. O ar-condicionado está colocado lá na parede. Está bem aqui. Eu não estou filmando o rosto de aluno. Está vendo? É a única coisa que está funcionando aqui. Está desse jeito aqui. Nessa sala aqui, a sétima série. Devido a energia da escola não funcionar, a bomba responsável por levar a água até a caixa d'água está sem funcionamento, fazendo com que o abastecimento da escola não ocorra de maneira correta. Somente algumas luzes da escola estão ligando como era para estar funcionando. Fui informado que a escola não tem água na caixa porque, simplesmente, a energia não está funcionando corretamente para ligar a bomba. Só consegue acender as lâmpadas. A escola está sendo dado aula aqui com a escola, com as lâmpadas desligadas em decorrência dessa situação. Em outro compartimento, o calor atrapalha ainda mais os alunos. Na sala em questão, nem os ventiladores estão funcionando. Olha, aqui é outra situação. As janelas da escola estão abertas. Os ventiladores não estão ligados porque, se ligar, vai acabar a energia da escola. Nem a iluminação da escola está sendo ligada. Olha ali, duas alunas tendo que se abanar. O calor aqui dentro está infernal. Mas é assim que está a gestão de Luciano Genésio e de senhor Augusto Miranda na cidade de Pinheiros. O retrato da escola é completamente entristecedor. Uma escola que é polo da região não poderia estar nesse estado em que ela se encontra. Até o momento, o secretário de Educação não se manifestou, muito menos o prefeito. E os alunos continuam à mercê de uma gestão que esqueceu completamente a educação municipal. Já o... Já o... Já o... Já o... Já o...